Bom, pessoal, agora nós vamos abordar, então, a farmacodinâmica, como a gente já falou no início da nossa aula, é a subdivisão da farmacologia que vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o quê que o fármaco vai tratar, vai estudar o quê? O que o fármaco faz com o organismo, então a interação do fármaco com seus alvos farmacológicos e quais são os efeitos aí fisiológicos e biológicos produzidos a partir dessa interação. Então, vem aqui para a tela para a gente falar um pouco mais sobre a farmacodinâmica. Então, como eu falei, é o que vai estudar, então, essa subdivisão que vai estudar o quê que o fármaco faz com o organismo e vai descrever, então, os efeitos bioquímicos e fisiológicos gerados a partir dessa interação do fármaco com o seu alvo farmacológico, bem como os respectivos mecanismos de ação que estão relacionados. Então, recapitulando o que a gente já falou de processo farmacocionético, o fármaco, ele foi absorvido, distribuído, depois de ser distribuído, então, ele chegou ao seu alvo farmacológico, teve a sua ação, depois ele foi o quê? Metabolizado e excretado. A farmacodinâmica, ela vai focar nessa parte da ação do fármaco diretamente no seu alvo farmacológico, interagindo com esse alvo farmacológico. Então, a gente tem esse complexo aí, fármaco mais alvo farmacológico. Esses alvos farmacológicos, eles tendem a ser componentes macrocelulares, especificamente receptores. Aí, esse receptor, ele é essa macromolécula com a qual o fármaco tem essa capacidade de se ligar para poder desenvolver, então, respostas celulares. Mas onde estão presentes esses receptores? Esses receptores, pessoal, eles podem estar tanto na superfície celular, como podem estar também compartimentos intracelulares. A gente vai ver quando a gente vai falando dos tipos de receptores, que a gente tem, inclusive, receptores nucleares. Então, para isso, a substância, para ela ter ação sobre esse tipo de receptor, ela teria, então, que ultrapassar não só a membrana, como se difundir para a célula para atuar diretamente no núcleo. Ok? Então, em relação a essa questão de onde está presente os receptores. Os receptores farmacológicos, eles vão desencadear uma resposta, então, a partir da ligação de uma molécula endógena. Só que, então, o fármaco, ele pode mimetizar ou não a ação dessa molécula endógena. E os receptores farmacológicos podem ser o quê? Podem ser enzimas, canais iônicos ou transportadores. A gente vai abordar cada um deles na parte dos tipos de receptores. Podem ficar tranquilos. Só que, para isso, a gente sabe que, então, tem que ter essa ação, tem que ocorrer a absorção para que ele possa ocorrer diretamente no... atingir o salvo farmacológico. Mas existem moléculas, por exemplo, de fármacos que elas não precisam ser absorvidas para poder desempenhar o seu efeito terapêutico. Porque, nesse caso, o efeito pode ser local. E ela não precisa, então, de absorção para poder alcançar o seu alvo farmacológico para poder desempenhar um efeito. Então, por exemplo, no caso, a gente pode citar as pomadas de corticoide, por exemplo, utilizadas para lesões de pele. Nesse caso, você não vai ter ali um processo de absorção. O que pode acontecer é que, se você usa a longo prazo, continuamente, aquele medicamento, pode ter um pouco de absorção, já que é um uso contínuo. Mas, nesse caso, você não precisa de absorção para poder agir, porque é uma ação local. Ok? Outro ponto que a gente tem que abordar quando a gente fala de farmacodinâmica é a afinidade específica que aquele fármaco vai ter para um determinado receptor. Esse aí é o grande problema do desenvolvimento de novos fármacos. O fármaco tem que ser um fármaco o quê? Que ele tenha afinidade pelo seu alvo farmacológico. Porque, se ele não tem afinidade pelo seu alvo farmacológico, ele vai poder acabar atuando em outros receptores, em outros locais. E aí, vai gerar o quê? Ocorrência de efeitos adversos. Eu sempre gosto de citar como exemplo, para a gente poder entender essa questão da afinidade do fármaco pelo receptor, dos fármacos antineoplásicos. Os fármacos antineoplásicos são utilizados no tratamento do câncer, de tratamento contra as células neoplásicas, células cancerígenas. Nesse caso, a gente tem muitos efeitos adversos relacionados a esse tipo de fármacos, principalmente os fármacos que atuam sob a proliferação celular. Porque eles acabam não sendo específicos e não atuando só sobre a proliferação celular das células cancerígenas. Eles acabam atuando em outras células também que estão dentro do processo de proliferação celular, estão dentro do ciclo proliferativo. Então, nesse caso, tem vários efeitos adversos, sempre sendo relacionados a esse tipo de medicamentos. Por isso que eles não têm afinidade pelo receptor. Eles acabam agindo em todos os tipos de células. Não vão ter afinidade só pelas células tumorais. Vão acabar agindo sobre outros tipos de células. Então, por isso que é importante essa afinidade, porque dessa forma, esse fármaco vai ser específico para aquele receptor, evitando que ele atue em outros tecidos, em outros receptores, gerando efeitos indesejados. Ok? Que aí a gente vai ter, então, a ocorrência de reações a diversos efeitos tóxicos se não tivesse a especificidade de ação do fármaco nesse receptor específico. Então, pessoal, já vamos praticar aqui, então, o que a gente aprendeu aqui sobre a fármaco dinâmica. Então, vamos ler o anunçado aqui da nossa questão. Então, a farmacologia, ela é a ciência que estuda o processo de interação dos fármacos com organismos, a gente acabou de ver, na qual está dividida entre fármaco cinética e fármaco dinâmica. O farmacêutico, olhando a bula de um determinado medicamento, ele pode encontrar nas informações farmacodinâmicas o seguinte conteúdo. Então, tem que ter informações aqui que dizem respeito ao quê? A interação do fármaco com o organismo. Então, vamos dar uma olhada. Então, a gente tem aqui, na alternativa A, a gente tem a metabolização do fármaco pelo citocomo P450. Não, essa alternativa aqui não é a alternativa correta, porque nesse caso a gente está falando da parte do metabolismo. Então, é um processo farmacocinético, não está dentro do que é abordado pela farmacodinâmica. Transferência do fármaco através de membranas. Também não, a gente sabe que isso aqui está relacionado ao processo de absorção, a outros processos farmacocinéticos também. Ligação do fármaco, alternativa C, né? Ligação do fármaco às proteínas plasmáticas. Também não, pessoal. A gente sabe que isso aqui é um fator que altera, né? Vários parâmetros de farmacocinéticos à ligação à proteínas plasmáticas, porque ela acaba impedindo aí alguns processos, por exemplo, de absorção e do reabsorção tubular passiva, que acontece na etapa da eliminação da excreção. E na alternativa D, a gente tem a ligação do fármaco ao receptor gerando potencial de ação. Provavelmente, essa aqui é a nossa resposta. E na letra E, filtração glomerulada do fármaco. Não, que está relacionado ao quê? Ao processo farmacocinético de eliminação à excreção. Então, o gabarito da nossa questão é a letra D de dado, porque, nesse caso, a ligação do fármaco ao receptor é uma informação farmacodinâmica, gerando o potencial de ação que é específico da ação desse fármaco. Bom, pessoal, agora a gente vai abordar os alvos farmacológicos, a interação dos fármacos e os alvos farmacológicos. Então, vem aqui para a tela para a gente falar um pouco mais sobre esse conteúdo. Então, como a gente já falou, a maioria dos alvos farmacológicos são receptores, né? E, a partir da interação dos receptores com essa... dos fármacos com esses receptores, a gente vai desencadear uma resposta no organismo, né? Através... pode ocorrer através de uma cascata de sinalização. A gente vai falar sobre isso. Alguns receptores, eles acabam desencadeando uma cascata de sinalização que envolve diversos segundos mensageiros, que vão levar a uma resposta final, que é o efeito terapêutico, o efeito farmacológico daquele fármaco. Ok? Os receptores, eles são estruturas proteicas que estão localizadas na membrana, como a gente já falou. E a questão é que existem receptores que eles não precisam que uma substância se ligue neles para que eles possam desempenhar sua função e ter efeito. São os receptores de ativação constitutiva ou constitutivamente ativo. Então, esses receptores, a gente tem que entender, pessoal, que os receptores, eles têm dois tipos de estado, né? O estado ativo e o estado inativo. Existe um equilíbrio entre essas duas formas e, no caso, quando há a ligação, por exemplo, de um fármaco agonístico, que a gente vai falar mais para frente, você tem aí a estabilização daquele receptor na sua forma ativa. Quando a gente está falando dos receptores de ativação constitutiva, esses receptores, eles acabam espontaneamente convertendo aí da fofa, saindo do estado inativo para o estado ativo. Então, não precisa de uma substância, né? Nenhum tipo de sinalização para que ele possa, então, sair do seu estado inativo para o estado ativo. É importante a gente lembrar disso, porque isso vai ser importante na hora que a gente está falando dos tipos de agonista. É importante a gente entender isso. No contexto de algo farmacológico, é importante também a gente falar de afinidade. A afinidade, ela está relacionada com a força de interação do fármaco com o receptor. Ou seja, a afinidade que o fármaco tem, a tendência que aquele fármaco tem de se ligar com o seu respectivo receptor. Ok? A afinidade, ela está diretamente relacionada com a constante de associação. A constante de associação é uma constante que ela vai determinar qual que é a chance daquele fármaco desligar do seu receptor. Isso vai estar diretamente ligado com a estrutura química daquele fármaco. Se ele tem como é que é a interação dele, através de qual tipo de ligação química acontece essa reação, isso vai influenciar na sua constante de associação que está relacionada com a afinidade. Quanto maior a constante de associação, menor vai ser a afinidade daquele fármaco por esse receptor. Então, é essa a relação que existe aí. entre a afinidade e a constante de associação que está diretamente relacionada com a estrutura química também do fármaco. Quando a gente está falando de afinidade, a gente também pode falar, quando a gente está falando de constante de associação da estrutura química da molécula, a gente está falando também da especificidade. A gente precisa, como eu falei, que os fármacos sejam específicos para determinados alvos farmacológicos. Em geral, pessoal, no processo de desenvolvimento de novos fármacos, os fármacos são sempre desenvolvidos para serem específicos seus alvos farmacológicos. Então, nesse caso, muitas vezes, eles utilizam como base a estrutura química da molécula endógena que interage com aquele alvo farmacológico. Em cima dessa estrutura básica, eles fazem alguns tipos de modificações estruturais para poder obter, talvez, fármacos que sejam, talvez, mais potentes ou que tenham maior eficácia em relação aos fármacos que já são conhecidos ou, se não tem nenhum fármaco, criando um fármaco novo que haja sobre aquele alvo farmacológico. Então, esse é o processo aí que é realizado para desenvolvimento de novos fármacos. Então, tem essa questão da especificidade. A gente pode falar também em eficácia. Eficácia também é um conceito importante dentro da interação de fármacos com seus receptores, seus alvos farmacológicos. O que é eficácia? A eficácia é a capacidade do fármaco de desempenhar o seu efeito. E não só isso. Relacionado a essa capacidade do fármaco de realizar o seu efeito a partir dessa interação com o receptor, a eficácia também vai estar relacionada com a magnitude desse efeito que é gerado. Quando a gente vai falar de agonista, a gente vai falar sobre eficácia máxima, eficácia parcial. Ou seja, a eficácia está relacionada não só à capacidade, mas também com a magnitude da resposta. Os tipos de agonistas diferentes vão ter, por exemplo, eficácia diferente. Por quê? Eles são capazes de gerar o efeito a partir dessa interação com o receptor, mas eles geram respostas de magnitude diferente. Então, está relacionado tanto a capacidade com a magnitude da resposta. Outro conceito também que é importante dentro da interação de fármaco com seus receptores-alvos farmacológicos é o conceito da potência. A potência é um conceito que está relacionado com a quantidade do fármaco que é necessária para obter determinada ação. Então, por exemplo, determinado efeito. Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem relacionado a potência o CE50. O CE50 é a concentração necessária para que você alcance 50% do efeito máximo. Então, a potência está relacionada ao quê? Justamente a essa quantidade do fármaco que é necessária para poder atingir esse tipo de efeito. No caso, 50% do efeito máximo se a gente estiver falando do CE50. Ok? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês um gráfico que ilustra bem como é que a gente pode fazer essa comparação, então, da potência relativa e da eficácia relativa entre um fármaco e outro. Então, aqui, vamos observar que nesse primeiro gráfico a gente tem dois fármacos aqui, o fármaco X e o fármaco Y. E nesse caso, a gente está comparando, então, as potências, a potência do fármaco X com a potência do fármaco Y. Percebam que ele já marcou aqui qual que é a concentração do CE50, que é essa concentração para poder alcançar 50% do efeito máximo. Então, aqui já está determinado o CE50 do fármaco X e do fármaco Y. E fica claro que a concentração para alcançar esse 50% do efeito máximo do fármaco X é menor do que a concentração do fármaco Y. Então, dessa forma, nós podemos determinar que o fármaco X afirmar que o fármaco X ele é mais potente do que o fármaco Y, porque ele precisa de uma concentração menor para alcançar o mesmo efeito. Percebam que, nesse caso, o efeito máximo é o mesmo dos dois fármacos, ou seja, eles têm a mesma eficácia, mas eles apresentam potências diferentes. Você viu que houve esse deslocamento da curva concentração-resposta para a direita, ou seja, você precisa de uma concentração maior para obter o mesmo efeito, mas a eficácia deles é a mesma, porque o efeito máximo é o mesmo. Então, a diferença aqui é entre potências. Então, o fármaco X é mais potente do que o fármaco Y. No gráfico B, nós já vamos fazer uma comparação, então, da eficácia relativa entre o fármaco X e o fármaco Y. Nesse caso aqui, vocês podem perceber que o fármaco X alcança um efeito máximo maior do que o fármaco Y. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o fármaco X é mais eficaz do que o fármaco Y. A partir o quê? A partir da definição que a gente acabou de estudar, que diz que o quê? Que a eficácia está relacionada à capacidade do fármaco de desencadear, de gerar um efeito, mas também a magnitude desse efeito. Então, nesse caso, ficar claro no gráfico, é possível ver que o efeito máximo do fármaco X é maior do que o efeito máximo produzido por fármaco Y. Portanto, na comparação entre esses dois fármacos, nós podemos concluir que o fármaco X é mais eficaz do que o fármaco Y. Ok? Então, ficou claro essa comparação da potência e da eficácia. Então, eu trouxe aqui para vocês também um esquema para a gente poder, então, revisar esses três conceitos para não ficar nenhuma dúvida a respeito da diferença desses conceitos. Então, da diferença entre os conceitos de afinidade, de potência e de eficácia relacionada a fármacos. Ok? Quando a gente está falando de afinidade, como a gente já falou anteriormente, a gente está falando da tendência de ligação entre o fármaco e o receptor. Lembrando que essa afinidade, pessoal, ela é inversamente proporcional à constante de dissociação. porque se a afinidade ela está diretamente relacionada, então, a tendência do fármaco se ligar ao receptor e a gente tem uma constante de dissociação que vai tratar da chance dele dissociar, de você soltar o fármaco dessa ligação com o receptor, então, é inversamente proporcional. Então, quanto maior a constante de dissociação, menor vai ser a afinidade entre aquele fármaco e aquele receptor. Vamos falar, então, agora de eficácia. A eficácia ela é o que? Ela é a capacidade do fármaco de desencadear os efeitos celulares a partir da interação com o receptor. Mas também está relacionado com a magnitude, com o tamanho da resposta que vai ser obtida a partir dessa interação, dessa capacidade de gerar o efeito. E a gente tem aqui diferenças de eficácia. A gente tem, por exemplo, a eficácia plena que é quando o fármaco atinge um efeito máximo e a gente tem a eficácia parcial quando aquele fármaco não tem capacidade de atingir a eficácia plena. De atingir o que? O efeito máximo a partir da interação com aquele receptor. Quando a gente vai falando de agonista, a gente vai falar que o agonista parcial ele é o agonista que justamente ele não consegue alcançar a eficácia plena. Ele vai ter uma eficácia parcial. Ok, pessoal? Vamos falar de potência agora, então. Então, de potência, como eu falei, é a quantidade que a gente precisa do fármaco para poder necessário produzir um determinado efeito, uma intensidade já determinada. E aí, nesse caso, a gente pode falar da CE50 como eu falei para vocês, que é a concentração necessária, então, para poder alcançar 50% do efeito máximo. ela pode estar relacionada com a potência. Então, aqui a gente tem a CE50 estando relacionada com a potência já aqui. A potência é a quantidade do fármaco, ou seja, a concentração daquele fármaco que vai ser necessária para poder, então, a gente alcançar um determinado efeito aqui. No caso, a gente está falando de 50% do efeito máximo. Eu botei aqui, a concentração utilizada para determinar a potência geralmente é o CE50 que é o que é necessário para produzir 50% do efeito máximo. A potência, pessoal, ela depende da afinidade e da eficácia desse fármaco, ok? Então, aqui a concentração utilizada, pessoal, está errado aqui, é utilizada para determinar a potência geralmente é o CE50 que é aí a concentração necessária para produzir 50% do efeito máximo. Então, seguindo agora, pessoal, vamos falar da classificação da ligação do fármaco com o seu alvo farmacológico. Então, como é que vai ser classificada esse tipo de ligação e que tipo de resposta a gente vai ter a partir dessa interação do fármaco com o seu alvo farmacológico. Então, agora, eu preciso que vocês estejam bem atentos, acordem aí, porque a gente vai precisar saber bem esses conceitos, se é bem cobrado em prova. A gente vai olhar alguns gráficos que também já foram cobrados em prova, trazidos no anuncio da questão, para que vocês possam identificar as diferenças básicas entre agonistas, os tipos de agonistas, entre os antagonistas. Então, a gente vai falar especificamente de cada um deles. Então, quando eu estou falando de classificação da ligação do fármaco com o farmacológico, os agonistas são aquelas substâncias que elas vão interagir com o receptor, elas vão ativar esses receptores e vão gerar uma resposta biológica. Sendo que o agonista, ele pode ser um agonista pleno, um agonista parcial ou um agonista inverso. o agonista pleno ou total, a gente pode chamar de somente total, ele vai ter uma eficácia máxima. Lembrando, mais uma vez, o que a gente falou, a eficácia não está relacionada só com a capacidade de você gerar resposta, mas também com a magnitude dessa capacidade. Então, o agonista pleno tem a capacidade de gerar o efeito máximo, de alcançar essa eficácia máxima. Ao contrário, por exemplo, do agonista parcial. o agonista parcial, ele vai gerar um efeito submáximo, ou seja, ele não alcança o efeito máximo daquele receptor, como o agonista pleno total faz. Ele vai ter só um efeito submáximo. Ok, pessoal? A gente vai olhar aqui, quando a gente for olhar o gráfico, a gente vai ver exatamente como é que isso vai acontecer, para que vocês possam, então, diferenciar os tipos de agonista. além disso, a gente também vai ter o agonista inverso. O que é o agonista inverso? O agonista inverso, ele vai ter, então, ele também, voltando a recapitular, ele também ativa o receptor, ele tem afinidade pelo receptor, ele também vai gerar uma resposta. A diferença vai ser qual resposta que vai ser gerada a partir da interação do agonista inverso. Lembrando, pessoal, que o agonista parcial, a resposta dele não está relacionada, a falta de resposta e de efeito máximo, não está relacionada com a concentração plasmática dessa substância. Você pode aumentar a concentração plasmática e você não vai conseguir alcançar o efeito máximo. O agonista parcial, ele não consegue alcançar o efeito máximo e não tem a ver com a concentração plasmática dele nem com a sua afinidade pelo receptor, porque ele tem afinidade pelo receptor. Ele só não consegue, não tem capacidade a partir da sua ligação de gerar esse efeito máximo assim como o agonista pleno ou total consegue fazer, ok? Então, lembrando que se aparecer na sua prova não está relacionado com a concentração plasmática, então não adianta aumentar a concentração, ah, eu vou aumentar a concentração do agonista pleno e vou conseguir alcançar o efeito máximo. Não, não vai conseguir porque não está relacionado à concentração e também não está relacionado à afinidade do agonista pelo receptor. O agonista inverso ele também vai ter afinidade pelo receptor e ele vai agir como? Ele vai estabilizar o receptor na forma inativa. Mas que receptor vai ser esse? O agonista inverso ele vai agir sobre aqueles receptores de ativação constitutiva que a gente falou antes, que vão, através de conversão espontânea, sair da conformação lá do seu estado ativo do estado inativo para o estado ativo, ok? Então, eles fazem isso o quê? espontaneamente, tá pessoal? Então, espontaneamente você sai do estado inativo para o estado ativo. Então, não precisa da ligação de uma substância para que isso aconteça, tá? E o que vai acontecer? O agonista inverso ele vai ligar e vai bloquear essa conversão espontânea do receptor constitutivamente ativo. Então, ele não vai mais ter essa capacidade de fazer essa conversão espontânea do estado inativo para o estado ativo, ok? É isso que o agonista vai fazer, porque ele vai estabilizar ele na forma inativa, tá pessoal? Aqui a conversão é da forma inativa para a forma ativa, tá pessoal? Para vocês não confundirem. O agonista inverso ele vai estabilizar esse receptor de ativação constitutiva na sua forma inativa. Dessa forma, então, o agonista ele tem uma eficácia negativa. Lembra que eu falei para vocês? Vamos ficar o quê? Atentos que a eficácia está relacionada também à magnitude da resposta. Mas, professor, como assim eficácia negativa? A partir do momento que você tinha um receptor que através de ativação constitutiva ele conseguia espontaneamente sair do estado ativo para o estado inativo para o estado ativo e você liga o agonista inverso e ele estabiliza ele na sua forma inativa, ele está reduzindo a resposta daquele fármaco, ou seja, ele está tendo uma eficácia negativa, uma resposta negativa, porque ele está reduzindo a resposta daquele receptor de ativação constitutiva. Então, a gente tem sim uma eficácia negativa para o agonista inverso. Ok, pessoal? Então, aqui eu trouxe para vocês um gráfico para a gente poder comparar as respostas dos agonistas. então, a gente tem aqui, por exemplo, a linha verde a o gráfico do agonista pleno, na linha azul a gente tem o agonista parcial, na linha preta aqui tem o antagonista competitivo, que a gente vai falar um pouco mais à frente, por isso que eu não vou abordar ele aqui para vocês, e na linha vermelha a gente tem o agonista inverso. Percebam que todos vão ter efeito, vão gerar efeito, têm afinidade pelo receptor. Então, o agonista pleno, ele vai alcançar o que? A eficácia plena, então ele vai alcançar aqui o efeito máximo, ok? E qual que é a diferença para o agonista parcial? O agonista parcial, ele não vai alcançar o efeito máximo, ele vai alcançar um efeito submáximo, então percebam que existe aqui uma diferença, como a gente viu lá na hora que a gente comparou as eficácias, né, daquele gráfico do fármaco X e do fármaco Y, a gente tem uma diferença aqui entre os dois, ok? Aqui é um efeito submáximo. E o agonista inverso, ele tem o que? Ele tem um efeito negativo, porque ele está atuando sobre os receptores de ativação constitutiva, reduzindo a atividade deles, bloqueando a atividade deles, porque ele está estabilizando aquele receptor na sua forma inativa, sendo que aquele receptor, ele tinha capacidade de forma espontânea se converter e passar da forma inativa para forma ativa e poder então agir aí resultando, tendo o seu efeito, tendo o seu resultado, ok? A gente tem também, pessoal, os antagonistas. As substâncias antagonistas, elas apresentam afinidade pelo receptor, só que elas não ativam o receptor e não geram atividade na ausência do agonista. Então, apresentam afinidade, mas não ativam os receptores. Então, para que vocês não se confundam, algumas questões acabam colocando que o antagonista não tem afinidade pelo receptor. Ele tem sim afinidade pelo receptor. O que ele não faz é que ele não gera efeito. Ele não tem efeito na ausência do agonista, ok? Ele não gera efeito no receptor. Por que ele tem efeito na presença do agonista? Porque ele está ali competindo pela ligação com o agonista, ou seja, ele está bloqueando o efeito dele de bloquear a ação do agonista. A gente vai falar sobre isso, e o que é super importante aqui, pessoal? A eficácia dele é zero, nula. Não existe eficácia porque ele não gera efeito. E a eficácia está relacionada com a capacidade de você gerar uma resposta, um efeito a partir da interação da substância com o receptor. Se o antagonista não gera efeito, então a eficácia dele é uma eficácia nula ou zero, ok? Existem diversos tipos de antagonismo, a gente vai falar primeiro do tipo de antagonismo competitivo. Aí nesse caso a gente tem um antagonista que é a substância que vai estar competindo pelo local de ação no receptor com o agonista. Nesse caso a competição, pessoal, acontece no mesmo sítio de ligação. Então o antagonista ele vai se ligar no mesmo sítio de ligação da substância agonista. Eles vão competir para aquele sítio de ligação. Então se a gente está falando de um antagonista é o quê? Competitivo, ok? Então eles estão competindo para aquele sítio de ligação. A ligação é no mesmo sítio. Ele atua então reduzindo ou bloqueando a atividade do agonista. Lembrando que ele não tem, ele não gera efeito no receptor. O que acontece é na presença do agonista ele está tendo qual efeito? Ele está reduzindo ou bloqueando completamente a atividade do agonista. Por quê? Ele está ocupando o sítio de ligação do agonista naquele receptor, ok? Então por isso que ele está gerando esse efeito. Mas a eficácia dele é zero ou nula porque ele não gera efeito no receptor na ausência do agonista. E a gente tem dois tipos de antagonismo competitivo. A gente tem o antagonismo competitivo reversível e a gente tem o antagonismo competitivo irreversível. no antagonismo competitivo reversível o que acontece? A ligação entre o receptor e o antagonista ela é reversível. Então se você aumentar a concentração do agonista você consegue deslocar o antagonista daquele sítio de ligação e você recuperar o efeito do agonista. Então altas concentrações do agonista são capazes de deslocar o antagonista lá do sítio de ligação no antagonismo competitivo reversível. Só que também existe um antagonismo competitivo irreversível. Nesse caso a ligação que ocorre entre o antagonista e o receptor ela é irreversível. O que acontece é uma ligação covalente que vai ser irreversível. Então mesmo que você aumente a concentração do agonista você não vai conseguir deslocar o antagonista para que aquele fármaco agonista possa atuar sobre aquele receptor. Então o que acontece é que você tem uma redução do número de receptores que ficam disponíveis para a ação do agonista quando você está falando de um antagonista competitivo irreversível porque aquele que ele já ligou não vai desligar mesmo que você aumente a concentração do agonista. Ele não vai deslocar o antagonista do sítio de ligação no irreversível. outro tipo também a gente está falando então do não competitivo a gente tem então o antagonista o antagonismo aqui não competitivo tá pessoal o antagonista não competitivo o antagonista que não competitivo ai desculpa aqui pessoal a gente tem o antagonista não competitivo tá só o antagonista não competitivo então a gente tem um antagonista não competitivo esse antagonista não competitivo ele vai se ligar em um sítio que é o diferente do sítio de ligação do agonista ele vai se ligar em um sítio alostérico ou seja é um sítio diferente daquele que o agonista se liga então você tem a ligação em sítio alostérico ele também atua reduzindo ou bloqueando a ação do antagonista e como é que ele faz isso? esse antagonista não competitivo quando ele se liga ao sítio alostérico do receptor ele faz algum tipo de alteração conformacional nesse receptor que faz o que? que faz com que esse receptor diminua sua afinidade pela molécula do agonista então qual que é a diferença pessoal entre o antagonista competitivo e o não competitivo o competitivo ele está se ligando no mesmo sítio de ligação do fármaco agonista está lá no sítio no sítio de ação do fármaco da substância agonista enquanto que o não competitivo ele vai se ligar em um outro sítio que é o sítio alostérico mas quando ele se liga nesse outro sítio ele faz algum tipo de alteração conformacional naquele receptor que vai o que? reduzir a afinidade que aquele receptor tem pelo fármaco agonista então ele acaba aí fazendo um antagonismo reduzindo ou bloqueando a ação da substância agonista do fármaco agonista ok? vamos olhar aqui um gráfico para a gente poder entender o que é alterado quando a gente tem esse tipo de antagonismo tá? então quando a gente está falando pessoal de um antagonismo competitivo reversível tá? esse aqui é o reversível exemplo do reversível a gente tem quando você tem esse tipo de antagonista você tem o deslocamento da curva concentração resposta da curva dose resposta para a direita porque nesse caso se você aumenta a concentração do agonista você consegue deslocar o antagonista daquele sítio ok? lembra que a gente falou sobre isso? porque a ligação é reversível então dessa forma você aumentando a concentração você consegue ter o efeito porque você vai deslocar o antagonista do sítio lá de ligação do sítio de ligação que é o sítio de ação do agonista então você tem o deslocamento da curva dose resposta para a direita então você está mudando o que aqui? você está mudando potência porque a potência ela está relacionada ao que? ela está relacionada com a concentração que é necessária para você poder ter uma determinada ação específica de uma determinada magnitude então por exemplo quando a gente está falando da concentração necessária para a gente ter o efeito do CE50 para ter 50% do efeito máximo você tem aí a potência diferenciada dependendo do CE50 de cada um das curvas ok? então a gente teve o deslocamento então você aumentou a concentração necessária para ter o mesmo efeito mas você consegue alcançar o mesmo efeito quando a gente está falando do antagonista não competitivo e do antagonista competitivo irreversível o que muda o que vai alterar é a eficácia ok pessoal? porque aí dessa maneira quando você está falando do antagonista competitivo irreversível como eu falei para vocês não adianta você aumentar a concentração do agonista para poder deslocar porque não vai deslocar então você tem o que? uma redução do número de receptores que estão disponíveis para a ação daquele agonista então você diminui a eficácia dele porque ele não vai poder mais fazer o mesmo efeito máximo que ele fazia antes então existe uma redução da eficácia que é caracterizada por o que vocês estão vendo aqui nesse segundo gráfico que mostra o que? a redução do efeito máximo então deslocamento da curva e diminuindo então o efeito máximo que é obtido isso também acontece para o antagonista não competitivo porque ele se liga no cítio alostérico mas ele também vai alterar a afinidade do receptor pelo agonista ou seja ele vai alterar a interação do agonista com o seu receptor então ele também não vai mais conseguir desempenhar o seu efeito máximo então você vai ter esse mesmo comportamento aqui do gráfico da curva obtida a partir do gráfico concentração resposta ou dose resposta ok? nesse caso a gente tem então essa diferença aí quando a gente está falando do antagonista competitivo reversível muda a potência e quando a gente está falando do antagonista não competitivo e do competitivo reversível a gente tem uma alteração da eficácia ok? porque eles têm aqui ações semelhantes existem outros tipos de antagonismo também pessoal então a gente tem por exemplo o antagonismo químico o antagonismo químico ele vai acontecer a partir da ligação química entre duas substâncias então por exemplo a gente pode citar alguma substância quelante que ela vai atuar quelando ali metais pesados fazendo algum tipo de alteração e impedindo a absorção daqueles daqueles metais ok? daqueles metais pesados então esse é o tipo de antagonismo químico a gente também pode ter o antagonismo farmacocinético então nesse caso aqui vai haver uma interação que vai alterar algum processo farmacocinético então um exemplo que a gente pode falar aqui é redução da concentração do fármaco quando a gente tem por exemplo um fármaco que vai estar agindo como indutor enzimático se ele está agindo como indutor enzimático e aquele fármaco ele produz um metabólito inativo você está o que? aumentando o processo de metabolismo daquele fármaco acelerando aí a sua eliminação então nesse caso você está diminuindo reduzindo a concentração plasmática daquele fármaco então dessa forma se você está reduzindo a concentração plasmática daquele fármaco você está reduzindo o efeito dele então esse é o antagonismo farmacocinético lembrando que o antagonismo farmacocinético ele vai ocorrer a partir do momento que você tem uma interação aí de um outro fármaco reduzindo a ação do agonista através do que? de algum processo de alguma fase farmacocinética não precisa ser só a indução e a inibição hepática ok? nesse caso a gente também pode ter o antagonismo fisiológico ou funcional o antagonismo fisiológico funcional é quando o antagonista atua em receptores diferentes produzindo aí efeitos fisiológicos opostos então a gente tem um fármaco produzindo um efeito e outro fármaco que vai produzir um efeito completamente diferente aí funcionalmente falando mostrando então dois efeitos fisiológicos conflitantes então por exemplo a gente pode dar o exemplo de fármacos antihistamínicos que são fármacos que vão causar broncoconstição enquanto que eles são associados com a hipnefrina eles podem gerar a hipnefrina gera broncodilatação então a gente tem um antagonismo funcional porque um está gerando uma função e o outro está gerando uma outra função completamente diferente então esse aí seria o exemplo de um antagonismo fisiológico ou funcional lembrando pessoal que todos os tipos de antagonismo são considerados antagonismos farmacológicos ok? pessoal uma coisa que eu esqueci de falar para vocês que é importante para deixar claro é a diferença então entre o agonista inverso e o antagonista lembrando que o agonista inverso ele tem eficácia negativa enquanto que o antagonista ele tem eficácia nula ou zero essa é a grande diferença entre os dois lembrando que o antagonista ele também tem afinidade pelo receptor ele só não vai gerar efeito por isso que ele não tem eficácia porque ele não tem capacidade de gerar um efeito através de sua ligação com o receptor é isso que é importante para ficar claro para você não confundir o agonista inverso com o antagonista a gente vê que os gráficos também são diferentes vocês tem que dar uma olhada e revisar essa questão dos gráficos porque já foram cobrados em provas também trazendo esse gráfico ok? esses gráficos então a gente tem que ficar bem claro para vocês vamos aqui então fazer uma questão relacionada a esse conteúdo sobre alvos farmacológicos a interação dos fármacos com os alvos farmacológicos para a gente poder então testar nossos conhecimentos a respeito desse conteúdo então vamos pronunciar quando a metade do efeito máximo de um fármaco agonista X é obtida com uma concentração efetiva menor do que é que um fármaco agonista Y é correto afirmar então pessoal vamos raciocinar em cima do enunciado então nesse caso aqui ele está me dizendo que a concentração é a concentração para alcançar metade do efeito máximo então a gente está falando da CS50 aqui está falando da CS50 do fármaco X ela é menor do que a do fármaco Y a do fármaco Y é maior então nesse caso a gente pode dizer o que? que o fármaco X ele é mais potente do que o fármaco Y porque a gente viu que potência que está relacionado aí a quantidade que é necessária para produzir um determinado efeito então nesse caso a gente tem que procurar aqui a alternativa que diz que o fármaco X ele é mais potente que o fármaco Y então vamos lá alternativa A o agonista Y é mais potente que o X? não é justamente o contrário alternativa B o agonista X é mais eficaz do que o agonista Y? pessoal a gente não pode falar a respeito de eficácia porque nesse caso o enunciado não trouxe nenhum dado a respeito do efeito que é produzido a partir daí da interação desses agonistas com o seu receptor então não tem como falar sobre isso porque a gente tem que saber qual é o efeito que é gerado então não dá para falar de eficácia na alternativa C também vai vir falando sobre eficácia dizendo que o agonista Y é mais eficaz do que o agonista X a gente também não pode falar sobre isso na alternativa D falando que os agonistas X e Y não são eficazes não dá para saber porque ele não falou sobre o efeito que é produzido a partir dessa interação do agonista com o receptor então a gente não tem como saber então a resposta é a nossa alternativa E que diz que o agonista X é mais potente do que o agonista Y que foi justamente o que a gente acabou de concluir a partir dos dados que foram fornecidos no enunciado da questão Pessoal como esse assunto é um assunto muito cobrado vamos praticar mais um pouco fazer mais uma questão a respeito desse assunto então no enunciado dessa outra questão a gente tem que um fármaco com afinidade por seu receptor é um fármaco que tem afinidade pelo receptor mas sem eficácia intrínseca opa se a gente está falando de falta de eficácia acho que ele está falando de um antagonismo de um antagonismo vamos continuar lendo o anunciado compete com o agonista pelo sítio de ligação primária do receptor o padrão característico dessa interação é a produção de uma concentração dependente de um desvio proporcional à direita da curva de dose resposta do agonista sem qualquer alteração da resposta máxima pessoal novamente sem olhar as nossas alternativas primeiro a gente sabe que ele está falando de um antagonista porque ele não tem eficácia intrínseca então é um antagonista fora isso ele falou aqui ele deu uma informação relevante que ele disse para a gente que esse antagonista ele acaba gerando o que? um desvio da curva dose resposta para a direita qual o tipo de antagonista que faz esse tipo de desvio? o antagonista o que? competitivo reversível porque aí você pode aumentar a concentração do agonista para poder deslocar então você altera só o que? a potência daquele fármaco porque você tem a capacidade de deslocar vamos olhar aqui ele trouxe agonista não poderia ser agonista porque ele falou que não tem eficácia intrínseca depois na alternativa B ele traz antagonista competitivo irreversível não poderia ser porque a gente sabe que o antagonista competitivo ele vai mexer com a eficácia então ele vai achatar a curva dose resposta não deslocar ela para a direita como a gente viu no gráfico que nós analisamos e na letra C ele traz antagonista não competitivo que vai ter o mesmo um comportamento semelhante com o nosso antagonista competitivo e reversível também mexendo na eficácia na alternativa dele vai trazer antagonista competitivo e reversível é o nosso gabarito e na letra E agonista porque agonista não pode ser porque a gente falou que ele falou no anunciado que não tem eficácia intrínseca não pode ser uma substância agonista então a nossa alternativa correta é a nossa alternativa D de dado que ele fala uma substância que ele ou seja